Tá o ratinho, eba, tá o ratinho, ó a outra bolinha, cadê o ratinho, quer ver, perderam todos os ratinhos, né? Vai princesa, vai princesa, baixa e corta, corta, a tia vai jogar, um, dois e, a outra, a outra, traz de mim, ó o ratinho, opa, que salto, que salto, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outro ratinho, ai, desculpa, tá, tá lá, cadê o bolinho, Chico, hein Chico, ó, tá lá, outra, 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 nossa, que legal, vamos lá, outra, vamos lá agora, vamos, um, dois e, vamos lá, A outra, a outra, é isso que vocês gostam, né, farra, né, seus pequenos, vocês gostam de farra, vou jogar, 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 A outra, a outra, vai lá, vai lá, Chico, ó, pegou, uuuh, não precisa, hein, não vai pegar, hein, então eu pego, então eu pego também, viu, vamos lá, de novo, vou jogar, Eu vou jogar, eu vou jogar, hein, vou jogar, um, dois e, a outra, a outra, a outra bolinha, Fala assim, feliz ano novo, papai e mamãe, feliz ano novo, E aí, nós temos, né, né, vim, princesa, eu falo assim, nós temos, bem, feliz ano novo, papai, feliz ano novo, mamãe, tchau,